E finalmente vai chegar o grande sorteio da Mega da Virada, aquela Mega Sena que nunca acumula E o sonho de ficar milionário, quem que não tem né? Afinal o prêmio é absurdo Mas no vídeo de hoje a gente vai ver aí quais são as reais chances de se ganhar na Mega Sena Com um jogo simples ou com um jogo apostando mais números Então sem mais enrolação pessoal, vamos direto ao assunto aí né? Afinal todo mundo quer ganhar na Mega da Virada, realizar um sonho, comprar avião, comprar helicóptero, iate, cachorro quente Enfim, todo mundo quer né? Então vamos ver a probabilidade matemática de se ganhar na Mega Sena aí com uma aposta simples aí de 6 números Uma aposta que qualquer um pode fazer Quando você joga 6 números, a sua chance de ganhar é uma em 50.063.860 E eu estou utilizando aqui dados oficiais da Caixa Econômica Federal Agora quando você aposta 7 dezenas, você tem uma chance em 7.151.980 Aí já melhora mais né pessoal? Mas ainda assim é muito difícil aí pessoal Agora quando você joga 8 dezenas, a chance que você tem é uma chance em 1.787.995 Para quem aposta 9 dezenas, a chance é uma em 595.988 Para quem aposta 10 dezenas, é uma chance em 238.399 Para quem joga 11 números, é uma chance em 108.363 Para quem aposta 12 números, é uma chance em 54.182 Quem joga 13 números, é uma chance em 29.175 Para 14 números, uma chance em 16.671 E quem aposta 15 dezenas, que é o máximo que você pode apostar Você tem uma chance em 10.003 Imagina se você tivesse uma roda bem grande, cada uma com um número Então você tem uma chance de acertar e 10.003 de errar Na verdade 10.002 de errar Beleza pessoal, então é isso Assim se joga na Mega Sena E vale dizer que quanto mais números você aposta, mais caro fica Então para quem quer apostar mais números e ter mais chance Uma ideia prática, é o famoso bolão É melhor dividir um bolão, mas pelo menos você tem mais chance de ganhar É melhor dividir um bolão com várias pessoas Do que não dividir nada sozinho, não é mesmo pessoal? Bom, vou ficando por aqui E eu gostaria que você comentasse O que você compraria se ganhasse na Mega da Virada? Por favor, deixe nos comentários que eu quero saber E boa sorte E feliz ano novo a todos Muito obrigado